Portugal continua a ser um país que está na charneira, à frente de todos os outros, porque tem esta visão global, esta perspectiva de trabalhar em rede, primeiro pelo seu pequenismo, mas também pela sua história, e por outro lado tem capacidade própria de gerar recursos e gerar riqueza. Esse é o grande desafio, e o Cascais Investe nasce também para encontrar essa capacidade de reindustrialização, de criar riqueza endógena, que sabemos que temos muito talento, muita qualidade e muitas vezes não o sabemos aproveitar. Em primeiro lugar, conseguimos colocar na mesma organização empresários de vários setores, o que não é normal e não é fácil, e portanto conseguimos colocar a Câmara, os decisores públicos com os decisores privados, todos no mesmo espaço a decidirem a estratégia. A estratégia não cabe só ao setor público, cabe a todos como concidadãos de um espaço podermos definir essa estratégia. Os exemplos são muitos, Cascais hoje atrai muito investimento, muito investimento que precisa também de investidores locais, e essas parcerias para hotéis novos, para novos investimentos imobiliários, investimentos industriais, investimentos farmacêuticos, que estão a querer deslocalizar-se para Cascais, precisam também do know-how dos nossos empresários, e portanto não vivem só do seu próprio know-how. E é isso que o Cascais Investe poderá oferecer, que é essa capacidade de rede sinérgica de todos funcionarmos em conjunto. O Cascais já há muito tempo tinha vindo a ter uma política económica e ultrapassando aquelas que são as competências tradicionais dos municípios. É importante que assim seja, e julgo que nesta altura em que estamos a encarar um momento de crise e um momento de oportunidade de recuperação, Cascais dotar-se de uma agência com estas características é muito importante. Um espírito de missão e, enfim, pôr ao serviço das empresas aquilo que tem sido a minha experiência e ajudar as empresas a trilhar este caminho, que sendo difícil, será, como noutras crises anteriores, vencido com a determinação, a resiliência, que as empresas portuguesas têm até agora sabido demonstrar. Não é fácil captar investimento, porque o mundo, tendendo à pandemia que vivemos, está em retração, ainda existe uma quebra de confiança generalizada, mas este desconfinamento que se verifica não só em Portugal, mas no mundo, diria, vai levar gradualmente a essa retoma de confiança.